No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. No entanto, a criação do cinema foi resultado de vários inventores que trabalhavam para conseguirem registrar imagens em movimento. E conseguir imagens em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade, pois as sombras sempre exerceram fascínio nos seres humanos, o que rendeu inclusive a criação do teatro de sombras. Com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem em uma superfície, seja ela de papel, placa de metal ou vidro. Desta maneira, não podemos entender a história do cinema sem compreender a história da fotografia. A própria etimologia da palavra cinema explica isso, afinal, cinema é a abreviação de cinematógrafo, cine vem do grego e significa movimento, e o sufixo agrafo aqui significa gravar. Assim, temos o movimento gravado, por isso diversos inventores, de países como França e Estados Unidos, desenvolviam aparelhos para captar e projetar imagens em movimento. Vejamos algumas dessas máquinas. O uso da lanterna mágica. Inventada no século XVII, tratava-se de uma câmera escura que projetava através de lentes e luz desenhos pintados à mão em vidros. E um narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical, e a lanterna mágica tornou-se uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usado em ambiente acadêmico. O praxinoscópio. Construído em 1877 pelo francês Charles-Emile Reynaud, o praxinoscópio consistia em um aparelho de formato circular no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação que estavam se movendo. Inicialmente restrito ao ambiente doméstico, Reynaud conseguiria em 1888 aumentar o tamanho de sua máquina. E isto permitiu projetar os desenhos para plateias maiores e estas performances ficaram conhecidas como teatro óptico. Estas projeções alcançaram um enorme sucesso no final do século XIX. E de fato o praxinoscópio só foi superado pelo cinematógrafo dos irmãos Lumiere. Lançado em 1894 na fábrica comandada por Thomas Edison nos Estados Unidos, o cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. E o invento só foi possível porque Edison criou uma película de celuloide capaz de guardar as imagens e assim projetá-las através das lentes. O cinematógrafo. Os irmãos Auguste Lumiere e Louis Lumiere, apaixonados por invenções e fotografias, desenvolveram um cinematógrafo. Que ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando-as atividades mais práticas. E ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitarem problemas legais. Desta maneira, as invenções dos irmãos franceses superaram os concorrentes e transformaram-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. A primeira exibição cinematográfica Os irmãos Lumiere eram filhos de um fabricante de materiais fotográficos cuja fábrica estava localizada na cidade de Lyon, na França. E pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmeras fotográficas contribuindo para o surgimento da fotografia colorida. E através do cinematógrafo começaram a realizar os seus primeiros filmes que consistiam em captar imagens com o aparelho parado. E em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica tal qual conhecemos. Assim, em uma sala escura, foram projetados dez filmes de curta duração, como A Chegada do Trem à Estação de Laciutato ou A Saída dos Operários da Fábrica. No entanto, os próprios irmãos Lumiere não prosseguiram as suas carreiras pelo cinema e Louis ainda inventaria o fotorama e se dedicaria à ciência. Enquanto Auguste continuaria os seus estudos de bioquímica e fisiologia. O cinema narrativo. O cinema era visto apenas para fins documentais e para registrar através de uma câmera estática algo que estava acontecendo diante da lente. Seria o que se chama de teatro filmado. No entanto, dois pioneiros vão utilizar essas câmeras para contarem histórias, criarem técnicas e narrativas. Que somente seriam possíveis com este aparelho. E destacarei dois precursores do cinema narrativo, Alice Guy Blachet e Georges Méliès. A primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema foi a francesa Alice Guy Blachet. Foi autora de quase mil obras e fez o primeiro filme baseado em um conto popular. A Fada dos Repolhos, 1896. Alice trabalhava como secretária na fábrica e era produtora de cinema Galmon quando os irmãos Lumiere foram fazer uma demonstração das suas recentes invenções. Encantada com o aparelho, Alice começou a experimentar filmar com dupla exposição. Atrasar ou apressar a velocidade da câmera a fim de conseguir efeitos interessantes para narrar as suas histórias. Ela ainda seria a primeira a usar cores e som nos seus filmes. E casou-se com Herbert Blachet em 1907. Que trabalhava com as câmeras. E ambos se mudaram para os Estados Unidos três anos depois e ali Alice criou a sua própria produtora e construiu estúdios para filmar as suas obras. E após se divorciar em 1920 voltou para a França mas não conseguiu retomar a sua carreira de diretora. Alice rodou mais de mil filmes, dos quais apenas 350 sobreviveram. Incluindo a sua monumental A Vida de Cristo de 1906 que contou com 300 figurantes. E já completamente apagada da história do cinema, Alice faleceu em 1968. E agora os historiadores voltam a dar-lhe o lugar que ela merece. Por outro lado, o ator francês Georges Méliès também trabalharia no desenvolvimento da linguagem cinematográfica introduzindo cortes sobre posição e zoom. E nascido em Paris em 1861, Georges Méliès comandava o seu próprio teatro na capital francesa e foi convidado pelos irmãos Lumiere para assistirem à exibição do cinematógrafo em 1895. Méliès queria usar o aparelho nos seus espetáculos, mas os irmãos não o venderam. De qualquer maneira, ele comprou uma máquina semelhante e começou a escrever roteiros e atuar. E aperfeiçoou os truques próprios do teatro e do ilusionismo para o cinema e assim alcançou um grande sucesso. E o seu maior êxito foi o filme Viagem à Lua de 1902, onde adaptou a célebre obra de Júlio Verne para o cinema. E por suas inovações, Méliès é reconhecido como o pai dos efeitos especiais. E agora, antes de concluir esse vídeo sobre a história de como o cinema foi criado, falarei de algumas curiosidades marcantes que poderão interessar. Curiosidades do Cinema Antes do cinema tornar-se uma indústria multimilionária, os atores frequentemente não eram creditados em seus filmes. E o público, portanto, não conhecia os rostos por trás das performances. Imagine assistir a um filme sem saber quem são os atores principais. E falando em cenas icônicas, a cena de chuveiro em Psicose de 1960, dirigida por Alfred Hitchcock, levou uma semana para ser filmada e incluiu 77 ângulos diferentes de câmera. E em tempérias para produzirem filmes em viagens ao redor do mundo, existem dificuldades. De desertos escaldantes a geleiras congelantes, as condições climáticas poderão afetar a saúde e o bem-estar da equipe. E em países como o Japão, especialmente em Tóquio, há numerosas restrições à filmagem e produções de filmes. E as dificuldades incluem permissões, regulamentos e limitações de locais. E ainda coordenar voos, trens, ônibus e hospedagem para toda a equipe e equipamentos é um desafio logístico significativo. Pois filmar em diferentes países ou continentes exige planejamento meticuloso. A equipe tem de lidar com diferenças de fuso horários, climas, idiomas e culturas. E lembrando que cada país tem as suas regras para filmagens. Por isso, obter licenças e autorizações pode demorar. E ainda existem outras curiosidades sobre o mundo do cinema que são muito interessantes. Como por exemplo, que muitos filmes de Hollywood demoram entre 2 a 6 meses até serem exibidos no Japão, mesmo que seja um sucesso de bilheteria no mundo todo. E isso acontece porque os filmes de Hollywood são feitos para o público ocidental. E por isso, a tradução se torna bem complexa. Pois se uma piada faz sentido no ocidente, não significa que ela funcionará no Japão. E então, se um filme nacional promissor sair na mesma data que um campeão de bilheteria, Hollywood terá que ficar na fila e esperar a sua vez. Um outro fato que chama a atenção no Japão é que ele possui o sétimo cinema mais caro do mundo. E o primeiro lugar é do país árabe Bahrein, seguido por Suíça. Já do terceiro ao sexto lugar ficam os países escandinavos. E falando um pouco sobre progressos tecnológicos no mundo da sétima arte, continuam a surgir experiências cada vez mais incríveis. E o que está sendo aguardado para as próximas décadas é a holografia imersiva onde personagens e cenários parecem saltar das telas. Mas muitas produções do momento têm impressionado bastante. Como o Rei Leão de 2019. Pois a renderização em tempo real criou ambientes e personagens fotorrealistas diretamente no set de filmagem. E a atual tecnologia 3D oferece profundidade e dimensão às telas. Filmes como Avatar de 2009 exploraram essa técnica com sucesso. E o que cada vez mais observamos no mundo atual é que raramente um ser humano consegue viver sem arte e cultura. E o escritor e poeta brasileiro Ferreira Goulart foi preciso em suas palavras. A arte existe porque a vida não basta. E o que posso desejar, depois de todas essas informações sobre o cinema, é que todo o progresso tecnológico, mesmo no mundo do entretenimento, que possa mover a sociedade a atitudes que contribuam significativamente para o bem de toda a humanidade. Agora inscrevam-se no canal e curtam os shorts culturais do entretenimento. Abraço e obrigado.